Alô, é da rádio? Vocês também fazem podcast? E aí galera, aqui quem fala é o Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Hoje vamos falar sobre conteúdos em áudio. Você sabia que esse tipo de comunicação é rápida e fácil de ser consumida pelo seu público-alvo? Por esses motivos, são também os meios mais eficazes para promover sua marca entre seus clientes e engajar seus colaboradores. Acesse www.insidercom.com.br e saiba mais, sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Lambejos! Olá Insiders, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Insidercast. E para abrir essa terceira temporada, a gente vai falar sobre diversidade e inclusão na indústria. Afinal, esse tema tem avançado nesse setor da economia ou não? Quem vai responder para a gente é a Camila Maciel Cardoso, Leader Racial Inclusion and Diversity Group, desculpa a engasgada, Consumer and Marketing Insights Insights Specialist. É isso, Camila? Me corrija se eu estiver errada com o teu cargo. Seja muito bem-vinda ao Insidercast. Obrigada, obrigada Bárbara pelo convite, todo o time da Insidercast por me chamar para esse papo que eu acho que vai ser super legal. Vou falar em português mesmo meu cargo, acho que fica mais fácil. Então, eu sou especialista de pesquisa e insights do consumidor e, além disso, eu sou líder do grupo de diversidade e inclusão para a parte racial na Heineken, no grupo Heineken no Brasil. Olha, que responsa começar essa temporada já, falando de um tema aqui que a gente é muito valoroso, valioso e com a Camila aqui com a gente. Não só a Camila, mas também não poderia deixar de ser. Temos aqui o Fábio. Oi, Fá, tudo bom? Opa, ligando a minha nave aqui na terceira temporada do Insidercast. Que orgulho fazer parte aqui desse Timássio, hoje com a Camila. E vou chamar também aqui o Clayton, ligar a nave do Clayton. Clayton, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo. Oi, Fábio. Oi, Bá. Oi, Camila. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Insidercast. Obrigada, pessoal. E para começar, o Fábio tem uma pergunta já para a Camila. Chegou aqui a minha vez de fazer a primeira pergunta para a Camila, para a gente esquentar os motores dessa nave do Insidercast, terceira temporada. Vamos falar principalmente do tema que a gente pegou aqui como tema central. Camila, qual que é o cenário do Brasil da diversidade e inclusão voltado para a raça e o trabalho desenvolvido nessa pauta pela Heineken? Acho que o cenário no Brasil, nesse último ano, ele mudou bastante. Acho que ele acelerou. A gente trabalha muito com o Ricardo, da Mais Diversidade, que inclusive eu vi que ele foi um dos entrevistados aí, que vocês bateram papo. E a gente falava que esse tema racial, ele era um tema que sempre escorregava da mesa, né? O tema das mulheres, o tema de LGBT e mais, ele era um tema um pouco mais, que as pessoas se sentiam um pouco mais confortáveis para falar nas empresas, né? Nos últimos anos. E o tema racial, ele acabava escorregando, era um tema mais difícil. E aí, no último ano, a gente viu uma grande mudança no cenário, não só no Brasil, mas externo, por conta de toda a mobilização com Black Lives Matter, começando lá nos Estados Unidos e aí se expandindo para outros países, que fizeram com que essa agenda se acelerasse muito aqui no Brasil. Então, infelizmente, a agenda acelerou com situações muito difíceis de lidar, né? Com morte de pessoas, assassinatos de pessoas, violência policial. Começando lá com o caso do George Floyd, aí ressurgiu essa hashtag do Black Lives Matter, que veio desde 2013 com outros casos de violência policial. E aqui no Brasil, a gente sabe que isso não é novidade, né? A gente tem vários dados aí que mostram que a cada, por exemplo, 20 minutos, um jovem negro é assassinado pela polícia. Então, isso também trouxe grande mobilização para o movimento negro aqui no Brasil. E isso fez com que a agenda se acelerasse também dentro das empresas. Então, a gente viu um cenário aí se transformando do lado de fora do Brasil e aí puxando essa agenda de maneira mais forte aqui no nosso país. E aí a gente viu uma grande movimentação a partir ali do meio do ano com essa questão do Black Lives Matter. E aí muitas empresas começaram a se posicionar, a falar sobre esse assunto. E no fim do ano, essa agenda se intensificou ainda mais. Teve o lançamento do treino do Magazine Luiza voltado para pessoas negras. Teve o lançamento da Bayer também, de um programa de estágio voltado para pessoas negras. E aí, no dia 19 de novembro, a gente teve o assassinato do João Alberto no Carrefour, em Porto Alegre, que foi um caso que ganhou bastante repercussão. E aí um grupo de empresas, incluindo a Heine, quem lançou um compromisso, por exemplo, pela equidade racial. Então, tem várias empresas começando a falar sobre isso. Acho que de todas as empresas que a gente conversou ao longo de 2020, não só no fim do ano. Muitas ainda estão começando. Algumas já têm algumas questões mais aceleradas internamente, mas muitas ainda estão começando nessa agenda. Então, a gente viu uma grande mudança de cenário no mundo corporativo. Quando a gente fala da Heineken, a Heineken passou por uma fusão em 2017, com a aquisição da Brasil Quirim. Então, a gente teve várias mudanças aí dentro de casa. E aí, no fim de 2019, a gente criou um comitê de inclusão e diversidade, olhando para cinco pautas, que é a questão racial, a questão do público LGBTQI+, a questão de gênero voltado especificamente para mulheres, a questão das pessoas com deficiência e também das gerações, das pessoas de diferentes idades, como vem dentro do mesmo ambiente de trabalho. Então, no fim de 2019, foi criado esse comitê. E aí, no começo de 2020, foram criados os grupos de trabalho. Então, um desses grupos foi o grupo Origens, que é o nosso grupo de inclusão e diversidade para a pauta racial. E aí, esse grupo veio, ao longo de 2020, fazendo um trabalho muito focado, inicialmente, na questão de awareness, né, de conhecimento sobre o tema, de trazer esse assunto para a mesa, que acho que foi até um ponto que eu comentei, né, que o Ricardo fala que o assunto escorrega da mesa, então a gente tentou deixar ele na mesa. E acho que toda a pauta externa também ajudou com que a gente conseguisse manter esse assunto aí ao longo do ano. Então, esse é um pouco do cenário que eu vejo aí para essa questão dentro das grandes empresas. Camila, que legal que isso está acontecendo e eu acho que isso, além de ser uma tendência, é uma realidade que veio para ficar. Ainda bem, o mundo precisava disso. Mas, queria te fazer uma pergunta no sentido de que você acredita que o ambiente mais diverso e o ambiente mais inclusivo torna as empresas mais lucrativas? Sim, eu acredito. Acho que tem uma questão que, humana, primeiro, né, de se falar sobre isso, acho que muitas dessas empresas têm dentro dos seus valores a questão do respeito, a questão de preservação das pessoas, de cuidado com as pessoas. Então, passa primeiro por uma questão de valores. E aí, as empresas, eu ouvi uma frase outro dia que eu gostei muito, que ela é um CNPJ, né, olhando aqui para o Brasil, mas, no fim, ela é um conjunto de CPF, são várias pessoas ali dentro. Então, acho que passa primeiro por essa questão. E aí, quando a gente fala da questão de lucratividade das empresas, tem diversas pesquisas e McKinsey, por exemplo, é uma instituição que faz pesquisas há alguns anos já sobre essa questão de diversidade, tem outras consultorias, como a Ernst Young também que faz, que falam que as empresas que investem em diversidade, que têm boards mais diversos, cargos gerenciais, né, mais diversos com mais mulheres ou mais pessoas de diferentes etnias, raças, enfim, tendem, tem a chance de ser 30 a 40% mais lucrativas do que as suas empresas pares. E tendem também a chance de manter esse crescimento sustentado por um longo prazo. Então, isso é um dado global, não é um dado específico do Brasil, mas existem essas pesquisas que mostram esse tipo de informação. Então, sim, eu acredito, não só porque eu acredito na pauta, mas porque é uma questão de negócios e que é comprovada por diversas instituições reconhecidas aí no mundo. E, além disso, eu acho que um ambiente mais diverso também faz com que os funcionários se engajem mais. Então, você tendo um grupo de pessoas mais engajado com a companhia, mais envolvido, acreditando mais, acreditando que aqueles valores que a companhia muitas vezes tem no papel existem na prática também, fazem com que os negócios se acelerem cada vez mais. Então, eu acredito muito nesses dois lados. Uma coisa que a gente sempre fala quando vai entrar em alguma roda de discussão dentro da empresa sobre essa questão de diversidade é se você não gosta desse assunto, se você não acredita na questão da diversidade, se você acha que é chato, que o mundo está muito chato, etc., acredita na questão financeira. Então, as empresas que investem em diversidade são empresas mais lucrativas. Se você acredita no seu salário, no bônus que você recebe no fim do ano, você deveria fazer com que essa pauta realmente funcionasse dentro da companhia, porque isso faz bem para os negócios. Então, a gente acaba sempre também trazendo essa perspectiva, porque no fim as empresas são um reflexo da sociedade. Na sociedade, a gente tem pessoas que não acreditam nisso, então a gente acaba trazendo também um pouco essa perspectiva. Camila, agora falando sobre esse período que a gente viveu em 2020, ainda está vivendo um reflexo em 2021. Como que você vê o comportamento do consumidor no período da pandemia? Você acha que eles foram alterados? Aliás, foi alterado. O que você enxerga desse movimento? Acho que com certeza o comportamento do consumidor mudou, né? Acho que é bem... está escancarado aí, acho que para a maioria das pessoas e das indústrias. Alguns especialistas, eles falam desse momento como se fosse uma nova, um novo momento, grande guerra mundial, assim. Então, daqui a alguns anos a gente vai falar de pré-Covid e pós-Covid, né? Como se a gente tivesse realmente dado entrada no século 21 realmente agora, não há 20 anos atrás. Então, é realmente um momento de grande mudança. E aí, do ponto de vista do consumo, não seria diferente. Então, a gente vê em termos práticos, assim, se eu pensar no mercado de cervejas, por exemplo, né? Que é um mercado que eu estou mais próxima, a gente viu a mudança, por exemplo, com o fechamento dos bares. Então, as pessoas não estão mais consumindo, não em teoria, né? Claro que a gente tem a realidade aí de outros lugares, a realidade do interior, por exemplo, que em muitos lugares os bares não fecharam. Mas se eu pensar em regiões metropolitanas, por exemplo, em que muitos estabelecimentos estavam fechados, os consumidores deixaram de ir para o bar consumir. Mas o mercado de cervejas, ele desacelerou, obviamente, né? Por conta desse cenário, mas as pessoas não deixaram de beber, então elas estavam bebendo em casa. Então, a ocasião de consumo mudou. Em vez de eu consumir no bar com os meus amigos, eu consumo em casa com a minha família, eu consumo mais vezes por semana, no fim do dia, talvez para relaxar. Então, tem sim uma mudança e acho que tem toda uma questão também que envolve a questão econômica, que impacta diretamente no consumo. Então, a injeção de dinheiro por parte do governo com o auxílio emergencial ajudou um pouco a sustentar os negócios, né? Algumas pessoas usaram esse dinheiro para consumo também, então isso fez parte um pouco desse movimento. E aí, aquelas pessoas que estavam mais em dificuldade financeira realmente começaram a revisitar alguns gastos. Então, em vez de consumir a marca A, eu consumo a marca B, faço algumas escolhas do que eu estou consumindo, em vez de consumir uma barra inteira de chocolate, eu consumo uma barra menor ou um chocolate um pouco mais barato. Talvez eu deixo de consumir o refrigerante mais consumido no Brasil para consumir um outro refrigerante, troco um pouco nas refeições, não consumo duas vezes por semana, consumo uma, faço algumas trocas de marca. Então, tem um pouco essa mudança e acho que tem a mudança também do consumidor na ida ao ponto de venda. Então, alguns consumidores passam a ter uma frequência menor, né? Passam a fazer compras maiores para não ter tanto contato com outras pessoas indo ao supermercado, por exemplo, para optar por opções mais econômicas ou de preço mais baixo. Os grandes atacados, né? Que a gente chama de cash and carry também na indústria, acabam sendo uma possibilidade porque oferecem um bom custo-benefício para o consumidor e aí cresce isso também. A gente vê um movimento de crescimento de e-commerce acontecendo, então tem um dado que saiu recentemente também, se eu não me engano, da McKinsey também, que fala que na América Latina o e-commerce, ele é muito pequeno, a gente sabe dessa realidade, né? Que é a realidade um pouco dos países, mas que ele dobrou em um ano. Então, também muda um pouco essa realidade do e-commerce e o próprio consumo também em aplicativos, enfim, de refeição, né? Muda o perfil de consumir, por exemplo, no meu caso, que estava num escritório, numa região com vários restaurantes. Deixei de ir no restaurante, passei a comprar mais comida na minha casa ou pedi comida em casa. Então, tem diversas mudanças aí no comportamento do consumidor que a gente consegue observar. Vou falar em mudança do comportamento do consumidor, tem até uma história interessante. A gente entrevistou no domingo um nutricionista, que é o Rafael Amaral, e durante a entrevista ele comentou de um dos produtos da Heineken, que é a Heineken Zero. Ele falou que sim, foi uma mega de uma sacada fazer uma cerveja sem álcool, justamente para um público que privilegia a saúde e o bem-estar. E ele estava elogiando a marca. A gente até brincou, Heineken, paga nós! A gente brincou no episódio. Em linha com essa história toda de criar novos produtos, abrir novos nichos, a concorrência no mercado de bebidas cresce de forma exponencial. A gente tem uma concorrência grande também de cervejas artesanais, muito mais forte do que no passado. Pensando nesse cenário, olhando daqui para frente, como que você visualiza o comportamento do consumidor voltado para as bebidas alcoólicas? Fora do Brasil, a gente viu uma tendência muito grande de consumo de cervejas, não só cervejas, mas bebidas com baixo conteúdo alcoólico. Então, tem um movimento de migração um pouco para o que a gente chama de low alcohol ou sem álcool. Tem vários exemplos nas cidades assim, Nova York, Londres, de bares, que são bares de bebidas sem álcool, por exemplo. Então, tem um movimento bem interessante fora do Brasil nesse sentido e até globalmente a gente tem investido em algumas ações nessa linha de produtos sem álcool, além da cerveja, outros tipos de produto. Mas quando a gente olha para o Brasil, ainda não é uma tendência super forte. A gente veio o lançamento de Heineken Zero e a nossa proposta é realmente trabalhar outras ocasiões de consumo. Então, a gente fala não só de bebida e direção, que é um ponto super importante para a gente, que é a questão do consumo responsável, mas você tomar uma cerveja zero, por exemplo, quando você sai da academia, quando você está no meio de uma reunião de trabalho, você abre essa Heineken Zero, você na hora do almoço poder tomar uma Heineken Zero. Então, a gente fala muito disso. Olhando para o futuro, assim, a gente sabe que tem uma questão também no nosso país. A gente tem uma concentração bem grande de pessoas em nível socioeconômico mais baixo, pessoas que ainda têm pouco acesso. E em muitas cidades, ouvi isso de uma consultora hoje também, em muitas cidades, o entretenimento, o espaço de entretenimento é o bar, não tem muita opção de cinema, de teatro, de parque, etc. Então, acho que no Brasil, essa questão do consumo, ele vai ser um pouco mais lenta essa mudança, por essa busca de produtos um pouco mais saudáveis, assim, quando a gente fala de consumo de álcool. Mas a gente vê isso mudando aos poucos. Então, a geração mais nova, se a gente falar dessa geração Z, que agora todo mundo fala, eles estão cada vez mais preocupados com a saúde, com o meio ambiente. Então, parte dessa preocupação também envolve o cuidado com o próprio corpo, né? Alimentação, toda essa onda do veganismo agora, que a gente vem falando, a onda do sem glúten, tudo isso acaba sendo muito forte nessa geração mais jovem, né? Então, também a gente acredita que o consumo de álcool tende a minimizar aí ao longo do tempo. Mas, claro, que a gente tem que considerar a realidade no nosso país, que a gente tem pessoas pessoas aí com perfis muito diferentes, em regiões muito diferentes, com comportamentos diferentes. Mas é um pouco desse caminho que a gente enxerga. A gente fala, o nosso presidente, ele fala assim, a gente prefere nove pessoas tomando uma Heineken do que uma pessoa tomando nove Heineken, por exemplo. Então, a gente acredita muito nessa questão do consumo responsável e acredita muito nessa tendência do mercado de migrar para uma questão mais saudável, de menor consumo de álcool, opções mais saudáveis mesmo, né? Para o corpo, para a mente, enfim. Camila, a nossa audiência, ela é dividida em dois tipos de pessoas. É muito engraçado isso. Deixa eu até, eu acho que eu tô até com os dados abertos aqui. Deixa eu ver se o computador me ajudar. Então, vamos lá. Hoje, a nossa audiência tá assim, né? De 27% do nosso público é de 23 a 34 anos. E a gente acredita, assim, que o ápice desses 27% deve ser as pessoas de 25 a 28 anos. E na outra ponta, a gente tem um público de 40%, que são pessoas de 45 a 60 anos. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, eu queria te pedir alguns conselhos, hoje voltado mais para o público jovem. Eu queria que você contasse um pouco dos seus desafios e como você trilhou o caminho que você trilhou até aqui e quais dicas você poderia dar para os jovens que querem realmente ter uma carreira em uma empresa multinacional como você tem. Acho que tem algumas coisas, né? Não existe um caminho só, então existem diferentes caminhos para você chegar numa multinacional. Acho que cada vez mais as empresas multinacionais, elas estão procurando um perfil diverso. Não só diverso do que a gente fala tradicionalmente, vai de diversidade de pessoas negras, pessoas LGBT, etc. Mas de pessoas com pensamentos diversos também. Então, acho que hoje não existe só um caminho para chegar lá. Mas a minha experiência, né? Eu vim de uma família bem humilde, assim, eu sou do interior de São Paulo, na verdade. Estudei num projeto social de uma empresa, enfim, da Embraer, que é uma empresa de aviação. E vim para São Paulo para fazer a faculdade. Quando eu vim, eu acreditava que eu ia ser uma gerente de marca, assim, uma coisa muito focada em comunicação e tal. E o que eu fiz na minha caminhada foi aproveitar as oportunidades que apareceram. Então, a primeira oportunidade que apareceu para mim foi trabalhar na Nielsen, que é uma empresa de pesquisa de mercado. E eu falei, bom, é uma oportunidade, vamos abraçar as oportunidades. Então, acho que o primeiro recado, assim, é abraçar as oportunidades. Eu acho que portas se abrem também. A gente cria a rede de contatos, né? Onde você está. Então, a Nielsen, por exemplo, foi uma empresa que abriu várias portas porque tem contato com várias multinacionais. Então, acho que o primeiro é abraçar essas oportunidades. sempre que for possível, fazer esses contatos, então, conhecer pessoas novas. Acho que é super importante construir relacionamento. Hoje está um pouco mais fácil porque você consegue construir isso de forma digital. Então, às vezes, você nem precisa ir em um evento, se deslocar realmente para ir em algum lugar. Você pode construir essa ponte no LinkedIn, por exemplo. Então, acho que acaba sendo uma opção um pouco mais fácil de trilhar caminhos. Acho que uma dica para trabalhar em multinacionais, que para mim foi um desafio, é o inglês no geral, né? Então, a maioria das multinacionais acabam exigindo o idioma. Muitas hoje, em alguns processos, não estão sendo mais, né? Não está sendo mais eliminatório, por exemplo, você não falar inglês. Mas é uma habilidade técnica, vamos chamar assim, que ela é super importante. Então, eu recomendaria investir nisso porque faz bastante diferença hoje nas indústrias para você crescer também dentro de uma multinacional. É super importante a questão do idioma. E aí, você pode buscar opções. Eu comecei numa opção super mais barata, por exemplo, que era o método Kumon, que nem é conhecido por aula de inglês, por exemplo, mas eu comecei a aprender inglês lá. Então, são opções. Hoje tem muitas opções online gratuitas. Hoje a gente tem YouTube. A gente tem muitos recursos hoje também, né? Então, não necessariamente você precisa fazer um investimento financeiro num primeiro momento. E acho que outras habilidades você desenvolve dentro da indústria mesmo, dentro da sua carreira, né? Você não necessariamente precisa fazer cinco pós-graduações e três faculdades para poder conseguir um cargo numa multinacional. Então, eu acho que as dicas principais são essas de pensar sempre nessa rede de contatos. Claro que autoconhecimento é super importante. Então, entender quais são suas habilidades, suas fraquezas, onde você precisa melhorar. E não só do ponto de vista técnico, por exemplo, mas também seu como, como você lida com as pessoas, como é a sua comunicação, se você precisa melhorar algo na sua comunicação, se você tem algum comportamento que talvez não se adeque a algum valor das empresas que você gostaria de trabalhar. Então, acho que autoconhecimento é super importante também e te ajuda a construir esse caminho. Então, acho que essas são as principais dicas. Mas, como eu falei, não tem um caminho único. Então, eu trabalho na minha área, por exemplo. A minha formação é marketing e agora eu estou fazendo uma pós em direitos humanos. Mas a minha gestora, ela é socióloga. Meu par é engenheiro da Poli. Então, assim, a gente não precisa se restringir hoje nas indústrias, nas empresas para estar lá dentro. Não precisa ser formada em marketing, não precisa ser formada em publicidade e propaganda para estar em uma área de marketing. Existem pessoas com formações diferentes. Então, as empresas estão cada vez mais abertas para receber esses perfis diferentes, né? Com outras formas de pensar, enfim. Então, eu acredito muito nisso. E aí, é isso. Autoconhecimento, fazer rede de contatos, que acho que isso acaba sendo um diferencial muito grande. Está ligado nas oportunidades. Então, quantos trainees a gente viu abrirem aí nos últimos tempos? Então, está conectado com essas possibilidades que aparecem. Acho que é um grande caminho aí para seguir carreira no multinacional. Camila, a gente sempre tem que estar aberto a tudo mesmo, né? Todos os conhecimentos são válidos. Eu acho que isso é tão importante. Até contando um pouquinho do bastidor aqui do Insidercast, a gente começou com a ideia de falar só sobre comunicação e marketing. E a gente viu que é muito mais do que isso, né? A própria comunicação leva a gente a outros lugares. E é muito isso que você falou. Não precisa necessariamente ser formado em comunicação, em marketing, para estar dentro dessa área, dentro de uma indústria. Assim como não necessariamente precisa ser sociólogo para estar trabalhando com diversidade, né? O teu caso é um pouco o oposto do caso da tua gestora, né? A gente está chegando ao final aqui do nosso Insidercast. Foi um papo muito gostoso contigo. Antes da gente encerrar, eu gostaria muito que você deixasse o seu recado final. Um recado aqui para os Insiders. As suas redes sociais, para quem quiser se conectar com você. E seja muito, muito bem-vinda quantas vezes você quiser estar aqui com a gente novamente. Obrigada, Bárbara. Obrigada pelo convite, equipe, todo mundo aí, por me chamar para esse papo. Foi super gostoso. Passou bem rápido, inclusive. Eu acho que um recado inicial, assim, é estar conectado com as grandes mudanças que estão acontecendo, né? Então, tanto do ponto de vista do consumidor, enfim, se você está nessa área de comunicação e marketing, é ainda mais importante, mas não só. Então, as empresas hoje, elas estão passando por grandes mudanças. Eu estava lendo algumas materiais de tendências, enfim, porque a gente também está trabalhando em algumas coisas sobre isso aqui na Heineken. E no Fórum Econômico Mundial, agora em janeiro, o tema era The Great Reset, né? Como se fosse o grande momento de mudança. Então, as empresas estão olhando muito para isso, né? De mudança, a questão da sustentabilidade de pessoas. O próprio ESG, agora, né? Que fala dessa questão do meio ambiente, do social, da governança, da ética, do compliance. Então, acho que está ligado nessas grandes mudanças que estão acontecendo agora. Acho que é super importante. Acho que essa é uma dica para qualquer área que você está atuando, seja numa empresa grande, numa empresa pequena, seja em marketing, comunicação, RH, jurídico, o que for. Eu acho que estamos vivendo uma grande virada no mundo, né? O mundo está mudando, as pessoas continuam as mesmas, mas o mundo está mudando. Então, acho que ficar ligado um pouco nessas mudanças, nesses grandes acontecimentos, é meu primeiro recado. Acho que o segundo que eu queria deixar é, pensando um pouco nessa pauta de inclusão e diversidade, que para mim é uma pauta que me inspira muito, assim, no meu dia a dia, é valorizar realmente as mudanças, olhar para você e pensar onde eu escondo os meus preconceitos, onde eu escondo o meu racismo, enfim. Acho que temos muito a aprender, e eu falo por mim, porque esse um ano que eu estou na frente do grupo foi uma jornada de aprendizado olhando para a questão racial, mesmo sendo uma mulher negra, mas estou aprendendo muito sobre outras pautas, LGBT, pessoas com deficiência, enfim. Então, eu acho que é olhar para você e entender onde está isso, né? Ninguém está livre de acontecer um problema, se você é uma empresa ou faz parte de uma empresa, não está livre de acontecer uma fatalidade, não está livre da sua empresa cair numa crise, por exemplo, relacionada a isso. Então, é importante cada vez mais entender sobre esse tema, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista também de carreira, de mercado, porque esse tende a ser o novo normal também das indústrias. Então, acho que são esses dois grandes recados. Obrigada mais uma vez pelo convite, e aí fico disponível também para quando quiserem bater um papo. O meu LinkedIn é Camila Marcel Cardoso, então é só me procurar por lá. Ainda não estou no Clubhouse, ainda estou ensaiando um pouco para entrar nessa plataforma. Eu tenho Instagram, mas acaba que eu também não sou uma pessoa super presente, e agora eu estou grávida, né? Então, daqui a pouco eu nasço meu bebê, então estou um pouco mais afastada aí das redes sociais, dedicando meu tempo um pouco para outras coisas, enfim. Mas acho que o LinkedIn acaba sendo a minha principal porta de contato aí, quem quiser me procurar, bater um papo, é só me chamar por lá. Acredito que esse Insidercast está acabando. A terceira temporada do Insidercast, foi uma honra bater esse papo com a Camila, estar junto aqui com o Cleiton, com a Bárbara. E eu queria deixar só uma frase de Nelson Mandela, para encerrar aqui do meu lado, que ele falou na autobiografia dele, O Longo Caminho para a Liberdade de 94, que a grandeza da vida não consiste em cair, em não cair nunca, mas em nós levantarmos cada vez que cairmos. Essa frase me marcou demais. E eu fico por aqui, chamo o Cleiton para o recado final. Obrigado, Fábio. Essa frase realmente é muito marcante, porque quedas são inevitáveis, mas aquele que vence é aquele que sempre se levanta. Obrigado, Camila. Obrigado, Bá. E, Camila, assim, vou dar um spoiler aqui futuramente. A gente quer te convidar para um outro bate-papo, tá? Porque nós estamos pensando em outros formatos, em Insidercast, tá bom? Mas eu não vou falar muito agora, não. Obrigado, gente. E você é super convidada, tá? A gente gosta muito desse tema, e foi muito leve hoje conversar com você sobre esse tema, tá bom? E agora eu vou deixando, vou passando a bola para a Bá. Pode encerrar, Bá. Ah, eu queria agradecer mais uma vez a Camila, pela participação. saber que ela tem uma pessoinha ali com ela. Agora foi mais gostoso ainda saber desse papo, conduzir esse papo com ela. Eu quero saber. Agora eu fiquei curiosa. Eu sei que a gente está falando aqui de diversidade num todo, mas é inevitável quando alguém diz que está esperando um bebê, a gente perguntar o que é, se já tem nome, qual que é o nome desse pequenininho, dessa pequenininha. A gente ainda está na dúvida, a gente brinca, é meu companheiro aqui, que é a decisão mais difícil da vida, porque é uma decisão que não dá para voltar atrás, e é uma decisão de pelo menos uns, agora, vamos falar de uns 100 anos, né? Que dizem que a próxima geração vai viver por aí. Então é uma decisão difícil escolher o nome de uma pessoa, a gente não está 100% decidido ainda, mas é um menino, pelo menos é um menino até nascer, depois ele vai saber o que ele vai escolher, mas é um menino. Ainda não sabemos o nome, está nessa disputa, a gente está fazendo aí uma corrida de 100 metros, né? Porque ele nasce no final de abril, então tem uma listinha aí de nomes, e aí cada semana é um nome que está na frente. É mais ou menos por aí. Mas a gente está super feliz e aguardando ansiosamente, né? Nesse mundo muito intenso e maluco que a gente está vivendo, é uma escolha também nascer, né? Nesse momento de vida, então é um pouco isso aí. Eu acho que é um pouco do resumo geral aqui do nosso papo, né? A vida realmente é feita de escolhas, mas principalmente de aceitar a escolha do outro e respeitar, acima de tudo, a escolha do outro. Eu adorei que você trouxe... Ele é um menino até ele nascer, depois ele vai escolher para que caminho ele vai, né? Porque é muito isso, é da liberdade daquele ser, né? Se ele se identifica ou não com a condição física, vamos chamar assim, que ele vai vir ao mundo, só ele que vai poder dizer quando ele já tiver a sabedoria para isso, né? Camila, foi um prazer falar com você, que ele venha com muita saúde, com muito amor. Amor, isso nem precisa dizer que ele já tem, já está transbordando quando você fala da sua gravidez. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês, insiders, obrigada a Cleiton, obrigada a Fábio, obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. E se você curtiu esse episódio, curta, compartilhe, divulgue para todo mundo, deixe as suas mensagens para a gente também nas redes sociais, todas as redes, LinkedIn, YouTube, Instagram é arrobainsidercast, e se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica, é só mandar para o nosso e-mail, contato, arrobainsidercom.com. A gente se encontra no próximo Insidercast. Até lá!